Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no condomínio Mântuva, em Dayatuba e vim para apresentar para vocês esse imóvel excelente que está disponível e à venda. Gente, essa fachada ficou simplesmente fantástica, você concorda comigo? Pele de vidro com alumínio madeirado, painel ripado da porta, com essa volumetria e imponência de fachada, ficou simplesmente fantástica. Vamos conhecer lá dentro para você ver como ficou também? Aqui dentro também está tudo lindo, apesar de ser uma casa que ainda não está decorada e está disponível para você decorar a seu gosto, também foram utilizados acabamentos muito bons. Pé direito alto aqui na sala, um detalhe para o cortineiro lá que já está preparado também. Essa mega janela que proporciona uma claridade muito boa para essa sala. Foi utilizado aqui o piso porcelanato de grande formato, acredito que seja um por um ou 90 por 90 aqui. Espaço que nós temos aqui para sala de estar, jantar, integrado já com a cozinha americana. Ficou um espaço muito bom, eu vou recuar um pouquinho mais aqui para você ter uma noção de como ficou legal esse espaço. Corredor de acesso aos quartos, à minha direita, e aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais os detalhes dessa cozinha. cozinha aqui também. Está muito legal, ficou com um espaço muito bom. Aqui nós temos um lote com 206 metros, sendo no padrão aqui do condomínio Mantova, 8 de frente por 20 de profundidade. Esse é um pouquinho maior. Temos 138 metros de área construída aqui. São três dormitórios, sendo uma suíte master. Cozinha americana. Destaco aqui para vocês esse detalhe do fechamento lateral aqui na pedra. Bancadinha aqui para refeição rápida. Utilizou o preto aqui na bancada da cozinha. Ficou muito bom. Já casa toda preparada para instalação de água quente, aquecedor solar, né? Energia solar também é muito simples de instalar. Pontos aqui de gás e elétricos para o cooktop. E o espaço para geladeira e torre quente à preferência do cliente, tá bom? Aqui na frente, na sequência da cozinha, nós temos a área gourmet. A área gourmet também ficou com um espaço muito legal. Já bem integrada com a cozinha, né? Foi utilizado aqui a churrasqueira com o braseiro refratário, né? E a coifa. E aqui já está instalado também o exaustor, tá gente? Aqui na frente nós temos a área de serviço, lavanderia com o tanque em inox instalado aqui na bancada e uma bancada bem espaçosa, né? O espaço para máquina aqui embaixo. Máquina de lavar com abertura frontal. Temos também um quintal aqui. Um espaço bacana de quintal. Inclusive, nós já fizemos aqui no condomínio ao lado, no brase, uma jacuzzi nesse quintal. Então, fica muito legal. Está fácil de instalar, se você quiser. E tenho certeza que vai ficar muito bom. Esse imóvel, gente, está disponível à venda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que te leva lá para o nosso site, se você quiser agendar uma visita. O valor desse imóvel hoje, R$ 980 mil, porém, pode sofrer alteração, tá? Eu não gosto de falar muitos preços aqui, porque é negociável, mas também pode ter alguma variação e você precisa consultar a disponibilidade. Aqui, banheiro social, que atende área social da casa e os dois primeiros dormitórios. Um padrão de acabamento também muito bom aqui. Já preparado para o espelho retroiluminado, né? Se você quiser. No lavatório foi utilizado a pia esculpida, no branco prime. Também foi utilizado o branco prime aqui no nicho. Do box. O box já instalado também. Ducha e o destaque para essa iluminação natural que fica muito bacana. Eu gosto demais. Dá a impressão que a luz está acesa, mas não está. Aqui, corredor de acesso aos dormitórios. São dois dormitórios comuns e uma suíte com close. Já vou mostrar para vocês. Aqui, porcelanato régua que imita madeira. O pessoal sempre pergunta se é piso vinílico ou se é porcelanato. Esse é porcelanato. A janela aqui também com tela mosquiteiro, preparação para ponte de TV e ar-condicionado. E falando em pergunta, se você tiver alguma dúvida, já pode deixar aí nos comentários. Toda crítica e elogio é bem-vindo e qualquer dúvida a gente já esclarece também. Lembrando que nós estamos preparando bastante conteúdo novo e vou responder tudo que você quiser saber com vídeos novos toda semana. Tá bom, gente? Para quem ainda não nos conhece e é novo por aqui no canal, a Concretiza 3D é construtora imobiliária e escritório de arquitetura e engenharia. Então, nós temos os melhores imóveis prontos da cidade. Você pode construir o seu imóvel também conosco. Hoje, trabalhamos com construção de imóveis de alto padrão. E para você de todo o Brasil que assiste nossos vídeos aqui para se inspirar nos nossos projetos, nós também temos o escritório de arquitetura e engenharia para desenvolver os projetos da sua casa nova e atendemos ao Brasil todo. Com certeza vai ser um prazer enorme te atender. Os projetos que a gente apresenta aqui, toda a nossa experiência e expertise para construir sua casa anual. Mas para quem busca a casa pronta, que apresenta algumas vantagens, uma delas com certeza é o prazo. Uma casa como essa aqui, olha que legal que está. É só trazer a mudança que está tudo pronto. Muitas vezes nossos clientes nos procuram, né? Porque já vendeu o imóvel que morava e não tem tempo para esperar uma construção. Nós temos os melhores imóveis aqui de Indaiatuba. Esse aqui, sem dúvida, é uma opção. Olha que espaço legal de closet que nós temos aqui. O banheiro dessa suíte também ficou lindo. Preparado aqui também para o espelho retroiluminado. Tem uma infinidade de modelos de espelho aí para você escolher. Foi utilizado aqui o revestimento Calacata Gold, que na minha opinião é fantástico. Tanto nas paredes quanto no chão. A ducha higiênica já está instalada aqui e ficou muito lindo. Também foi utilizado o Branco Prime aqui no lavatório com as cubas esculpidas. Olha o tamanho desse nicho aqui no box. Com as duas duchas já instaladas. Registro os monocomando e o ralo linear. Eu não sei se você conseguiu perceber. Esse Calacata é o Golden. Ele tem detalhes dourados aqui. Olhando de perto você vai conseguir ver melhor. Reforçando que eu vou deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo. Para você que quiser agendar sua visita. Sem dúvida vai ser um prazer enorme te receber. E pessoalmente você consegue perceber muito e muito mais a qualidade do imóvel. E ver também todos os detalhes. Eu vou encerrando meu vídeo por aqui. Aguardo você para tomar um café conosco lá no nosso escritório. E agendarmos a visita para conhecer esse modo. Aquele abraço e até logo. Tchau.